Fala se já estiver valendo Boa noite, cidade de Jatair, Goiás Em especial, eu gostaria de mandar Este vídeo para um amigo meu Ex-soldado do Exército Brasileiro, Jair Meu querido, no ano de 1996, esse que vos fala Hoje, primeiro sargento Valmir Chegou aí na cidade de Jatair, Goiás E eu fui muito bem recepcionado por todos os senhores E hoje eu recebi um convite Fui intimado pela sua esposa A gravar um vídeo de felicitações pela data natalícia Esta data que está acontecendo na sexta-feira Fiquei sabendo também que esta semana Você, meu querido, perdeu alguém muito especial Perdeu a sua avó E eu quero dizer para você, meu querido Jailton Meu querido amigo É que muitas das vezes nós perdemos estes entes queridos Que estão ao nosso lado Mas a nossa vida é como uma fumaça Que ela passa pela vida E muitas das vezes não damos o valor necessário E eu quero dizer a você, Jailton Mesmo eu, sargento Valmir Aqui na cidade de Belém, Pará Distante de vocês todos estes anos Eu não consegui esquecer Porque assim como eu entrei no Pelopis E fui muito bem recepcionado por todos vocês Eu quero dizer que vocês fazem parte da minha vida Fazem parte da minha história Jailton Um abraço do sargento Valmir Feliz aniversário E que Deus possa estar abençoando a sua vida Assim como abençoa a minha Um abraço para você E para todos os Pelopianos E a sua família Selvam! Xuranha! Xuranha!